O William Nevy é o que parece não esteve presente na festa no aniversário de 43 anos de sua ex-companheira Elizabeth Gutierrez Segundo o portal de notícias TV e novelas, o William Nevy não foi convidado para a festa Até então a gente estava especulando, tentando entender se ele estava ou não estava na festa Mas hoje, no começo dessa semana, dia 4 de abril de 2022 Saíram várias manchetes em portais de notícias, mexicanos e americanos Que falaram que Levy não esteve na festa Nesses portais tem mais contato com os artistas, então sabe que Levy não esteve presente na festa no aniversário de Elizabeth Mas que eles vivem bem, em harmonia, mas apesar disso não foi convidado para a festa de Elizabeth Inclusive, a revista TV Notas, uma vidente, ela leu as cartas para Elizabeth A manchete da notícia é a seguinte Elizabeth Gutierrez está muito decepcionada Isto dizem as cartas sobre a ex-companheira de William Levy Então as cartas dizem que Elizabeth está bem decepcionada e tal As cartas dizem que ela está nesse momento de separação Que é o que parece é definitivo Não sei até quando, mas o que parece dessa vez está sendo definitivo E Elizabeth aparece radiante e feliz em seu aniversário em sua festa de 43 anos Então vem comigo nesse vídeo para saber todos os detalhes Inclusive, nessa segunda-feira, dia 4 de abril Elizabeth Gutierrez atualizou seus stories e colocou uma mensagem bem profunda De pessoas que vão embora da vida, mas ela tem Deus Enfim, já vou ler o que ela escreveu E também o William Levy posta mais um story de um leão Mais uma coisa forte E mais um vídeo de uma conversa entre pai e filho Que eu vou trazer para vocês também o que foi dito ali E o que quer dizer essas mensagens, tá certo? Então vem comigo para saber todas as informações nesse vídeo de hoje Já chega clicando no joinha que é muito importante Chega mais Já deixou seu like nesse vídeo? Eu espero que sim, né? Porque não vai cair seu dedo, pô Clica no joinha, deixa seu like, não vai custar nada, gente Não vai precisar pagar É gratuito e ajuda muito, canal É só a boa ação do dia Então clica no joinha Antes do vídeo começar Já que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo Então clica no like para nos valorizar E ajudar o nosso canal a crescer muito mais Conto com você, viu? Faça sua boa ação do dia Ajuda o próximo Ajuda o Google aqui deixando seu like, tá certo? Obrigado desde já E se inscreva e ative o sininho que você anotou por aqui Porque ativando o sininho Você não perde nenhuma atualização E nenhuma novidade do William Levy Que eu tenho certeza que você é fã dele, né? Então se você está aqui é porque você gosta dele Então para saber tudo de William Levy É só se inscrever e ativar o sininho Porque com o sininho ativado Seu celular toca toda vez que o canal lança um vídeo novo Opa, Google Gatube lançou um vídeo novo Opa, Google Gatube está ao vivo agora Então ative o sininho e não perca tempo Te espero Bom, Elisabeth Gutierrez está muito decepcionada Isto dizem as cartas Sobre a ex-companheira de William Levy Essa aqui é a manchete do Portal TV em Novelas Tá? Que eu vou ler agora para vocês O que as cartas dizem Como a Elisabeth está se sentindo nesse momento Vamos ver só Olha só A atriz acaba de festejar seu aniversário de 43 anos Seu aniversário 43º Acho que é assim que se fala, né? Vamos lá Elisabeth Gutierrez festejou no último final de semana Seu aniversário de 43 anos O primeiro que ela festeja Depois da anunciação pública Da separação dela com o ator cubano William Levy Pelo jeito é o primeiro aí que ela está festejando solteira Gutierrez compartilhou vários vídeos da celebração Que aconteceu em sua mansão, né? Lá em Miami Onde parece feliz e radiante Desfrutando de sua solteirice Olha só Porém O impacto de sua relação, né? Com o Levy Com quem teve uma relação ali de quase 19, quase 20 anos, né? E dois filhos O Christopher e aquele Tem sido um golpe forte para a atriz Elisabeth Gutierrez Pelo menos isso é o que indicam as cartas Da vidente, né? É La Guerra de las Estreitas Ela é conhecida ali no México e tal Olha só o que as cartas dizem Ela está muito decepcionada por William Levy Por todas as histórias de infidelidades que se contam Independentemente se sejam verdades ou não Elisabeth se sente muito decepcionada com o que já passou Foi o que dizem as cartas ali sobre o que Elisabeth sente por William Levy De decepção Sobre o William Levy Pesam efetivamente ao menos três histórias De supostas infidelidades Ao longo de sua relação com Elisabeth Gutierrez O que ele conheceu em 2003, né? Assim ao largo, assim São no mínimo três relações de infidelidades ali Que podemos dizer que quase são que confirmadas, né? Que houve entre o William e Elisabeth Em 2008, tiveram uma crise de casal Que estiveram a ponto de terminar com a relação E logo depois, em 2011 Inclusive a própria atriz Fez uma declaração Na qual se mostrava, né? Que havia uma possível infidelidade pela parte de William Por isso que ela havia decidido se separar naquela época Depois daquela separação Ambos decidiram retomar sua relação Inclusive estavam até agora em 2022 Aonde outra vez decidiram seguir cada um Por conta de suas vidas, né? Seguir cada um com um caminho diferente Separados Agora, a separação é definitiva Segundo o que vê a evidente La Guerra de las Estrellas Em suas cartas Olha só o que disse Ela se sente muito lastimada Foram muitos anos Na qual tentou superar todos os humores Mas ao final Sua decisão foi de se separar Apesar de que entre ambos ainda Exista muito amor Foi o que disse aí Essa evidente, né? Essa letra de cartas ali É certo Apesar da separação Levi e Gutierrez Seguem convivendo em harmonia Junto com seus filhos, né? Christopher e Kayle Ainda que essa harmonia Não alcançou o auge Porque ele não foi convidado Para o aniversário de 43 anos de Elizabeth Foi o que diz aí a manchete da TV Novelas, né? Que William não foi convidado Para festejar o aniversário de Elizabeth Olha só, hein? Complicado, né? Isso é relação A gente quer entender A gente não vai entender ao certo Aí nessa segunda-feira Dia 4 de abril William Levi postou um story também, né? Onde colocou mais um leão, né? E nesse story diz o seguinte Ninguém vai te salvar Se levante Seja seu próprio herói, porra É o que diz essa mensagem ali De William Levi, né? Com o leãozinho ali Porque não adianta você Caiu e não vai querer se levantar mais Esperando que alguém vem te ajudar E te empurre a seguir em frente Não, meu filho É você por você E, ó Caiu, se levante Seja seu próprio herói E não espere ninguém te salvar Porque ninguém vai te salvar Então Caiu no buraco dá um jeito de sair Porque Quem vai querer te salvar Vai querer tirar uma casquinha Um pedacinho junto Vai querer ganhar por cima disso Então Melhor sozinho E faz você mesmo E faz bem feito Tá certo? Bom Eu também quero seu comentário Sobre essa Sobre essas cartas Será que é verdade isso? Será que é definitiva mesmo A separação de William e Elizabeth? Deixa seu comentário logo abaixo, né? Lembrando que Comentário sempre com respeito Mas se aparecer um anúncio no meio do vídeo Do nada aparecer anúncio Você não pula o anúncio Deixa o anúncio passar E aproveita e vai logo abaixo E comenta, tá? Deixa o anúncio rodar Que ajuda muito o canal, tá? O anúncio rodando Você vai lá, comenta Quando o anúncio fica abaixo Já terminou de comentar E volta a assistir o vídeo E não perde nenhum momento importante Tá certo? Ajuda o Gugatube, por favor E assista os anúncios completinhos Tá bom? Conto com você Também postou mais um story, né? De um pai e filho conversando, né? Que eu vou dizer Eu não vou poder mostrar o vídeo completo Para vocês Por conta de direitos autorais, né? Mas eu vou aqui Traduzindo o que eles estão falando ali Tá certo? Olha só Ó, o filho pergunta assim Por que você nunca me amou? Nunca me quis? Aí o pai diz Que lei diz que eu devo te querer? Te amar, né? Nenhuma Bom, de acordo Não come todos os dias? Responda quando eu te pergunto Não come todo dia? Aí o filho fala Sim, senhor Aí o pai fala Tem um teto? Aí o filho responde Sim, senhor Aí o pai fala Tem roupa? Sim, senhor Por que você tem tudo isso? Por você É o que o filho fala Já sei que é por mim Mas Por que você acredita que isso é assim? Porque me ama Porque me quer O filho Te querer Te amar O pai fala Pergunta, né? Saio daqui todas as manhãs Me desloco por todas as ruas Todos os dias Porque te amo É a pessoa mais tonta Que eu já vi em toda a minha vida É o meu trabalho É a minha responsabilidade O homem deve fazer cargo de sua família Vive em minha casa Se nutre de minha comida E dorme na minha cama Porque é meu filho Não é porque te amo É minha responsabilidade me ocupar de ti Devo ser responsável contigo Não tenho que te amar Sendo assim Não vá pela vida se preocupando Se alguém te ama ou não te ama Melhor se ocupar De que te tratem como corresponde É Tipo O Levi postou isso mesmo Querendo dizer assim Que Apesar de tudo Que ele não vive muito em casa E tal Mas ele faz tudo Pela família Enfim Apesar de talvez não demonstrar muito amor E tal Mas o trabalho dele Tudo que ele faz pela família É o amor que ele demonstra Então É algo assim, né? Mas aí não temos a informação Ainda se o Levi mora na mansão ou não Segundo informações Parece que ele tá morando na mansão ainda Junto com a Elizabeth Com os filhos Não sei como tá acontecendo Se ele se mudou ou não Mas tá outra polêmica Se levantando novamente De Alicia Sanz A ex-parceira do Levi Do filme Em braços de uma assassina Porque Segundo informações Ele alugou um apartamento Em Miami Pra ela, né? Bom Ela esteve viajando Foi pra Espanha Aí Levi viajou pra Espanha Levi voltou numa terça-feira Na quinta-feira Alicia Sanz Tá viajando novamente Pra Miami Estados Unidos Então assim Talvez não viajaram juntos Pra despistar Mas será que não tá acontecendo uma coisa? Será que não tão vivendo juntos? Talvez Né? É uma situação É pra pensar, né? Meu povo É uma situação Pra gente pensar bem O que tá acontecendo Eu acho assim Que se Levi não quer mais Elizabeth Que Elizabeth seja feliz Encontre alguém Que faça ela muito feliz E Levi também seja feliz Com o que ele quiser que seja Cada um siga seu caminho Porque eu acho que essa relação já deu Tá virando mais uma novela Uma novela até cômica Às vezes, né? Porque Eles querem respeito Mas eles não explicam O que tá acontecendo Então o público levanta a teoria Levanta isso O que acaba automaticamente Falando com respeito A família Então assim Eles deveriam esclarecer Ó, não tamo junto Tamo cada um em seu canto E acabou Então nesse lenga-lenga Assim, enrola, enrola Que, olha Tá mais arrastado Do que novela mexicana Da época de 1900 e pouco Aquelas novelas De 300 capítulos lá, né? Tá mais arrastada Que as novelas De fonte do SBT 400, 500 capítulos Que nunca mais acaba Meu Deus, gente Sabe? Eu quero que ambos sejam felizes Então acho que todos nós Desejamos isso, né? Levi, por oficionamento Está muito bem Muito feliz Agora, Elizabeth Quer dizer Agora a vida particular Do Levi Sentimental Não tá lá Grande coisa, né? Elizabeth pareceu Radiante Feliz Mas por dentro A gente não sabe O que sente, né? Bom, e Elizabeth Também nesse dia 4 de abril Postou um story, né? Uma mensagem lá Em inglês Que eu vou ler pra vocês O que ela disse Olha só Eu acho que eventualmente Você chega a um ponto Em sua vida Onde você viu Deus Passar tantas vezes De tantas maneiras diferentes Que quando seus planos falham Ou uma porta se fecha Ou uma pessoa vai embora Você está completamente em paz Em paz Sabendo que ele nunca te decepcionou Que ele, né? Deus Nunca te decepcionará E o que ele planejou A seguir Sempre será melhor Do que ficou para trás Então Grande mensagem Que Elizabeth postou ali, né? Que apesar de pessoas Verem embora Né? Portas se fecham Mas Eu estou em paz Porque sei que Deus Está planejando melhor Daqui pra mim A cada dia Deus planeja coisas melhores Pra mim Então Parece que está conformada Ali Segundo o que ela publica Está conformada Mais sentimentalmente Interiormente nela Como é que ela está A gente não sabe, né? Então Esperamos que Supera Supera De mulher Pra ir Seja feliz E siga a sua vida Encontre alguém que A valorize Porque ela é um mulherão Uma mãezona E merece ser amada Com certeza, né? Então vamos torcer Pra que Ambos sejam felizes Tanto William Como Elizabeth Gutierrez Tá certo? Quero seu comentário Logo abaixo Também te convidar A ser membro do canal Clica no botão Seja membro Logo abaixo Porque quem é membro Todo mês Concorre a sorteios Exclusivos Aqui no canal Todo dia 20 de todo mês A gente sorteia Uma agenda Onde o ganhador Escolhe a capa Eu quero a capa Do William Levy Capa de Triunfo Do Amor Capa de Cuidado Com Anjo Sorteamos xícaras Como essa daqui De café Coroma de Mulher Sorteamos também O perfume Magnate Que é o perfume Oficial Do William Levy Que tem um cheiro Magnífico Nossa É um cheiro Sofisticado Demais Então pra você Ganhar esse perfume É só ser membro Em breve Vamos sortear Para os membros Também Então Se torne membro Do canal Não perca mais tempo E se junta Família Com o Gatubi Te espero Quero seu comentário Quero seu like Já deixou seu like Se não deixou ainda Por favor Clique agora mesmo No joinha Ajuda o canal Que nos fortalece Pra caramba Inscreva Inscreva-se Inscreva-se Ative o sininho Claro Para não perder Beijos Beijos Deus abençoe Até o próximo vídeo É Enscreva-se em De É E aí